Eu tô no rock, amor! Mas é super bom, vamos fudir! Pumudir, 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 toma DJ, você é... É na onda do piribol que ela vai no palco É na onda do piribol que ela vai no palco Canal Wellington rouba a cena Os sets mais badalados da internet Vai, 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 vai no palco Então bora começando E quem tá solteiro Joga a mãoziga pra cima E bate na palma da mão Assim comigo Bora ver E o Wellington rouba a cena O bora começando assim moleque Bora ver No som do funk Eu vi o mano Tentado lá na esquina Na humildade Parei pra desinolar Tava vendendo maconha Que cocaína Volado Naquele clima É de james E o pequeno é pressão Apenas com 20% hoje Tava bandida Fica do crime Ele é o que te fede Falei pra ele mano Isso não é vida Tava feio da antiga Chega o tempo de moleque Vou aumentar Tava pipa jogar Canal Wellington rouba a cena Os setes mais badalados da internet Perchando a vida Estagando a juventude Meu mano sabe bem Onde vai dar esse caminho Chorando muito Ele lembrou da sua infância Esperando a tua mágoa no coração Bora vir banhão Na vida de ladrão Na vida de ladrão Assim comigo Quem sabe canta bem alto agora Olha o meu parceiro Marcelo Só ressaca mano Canal Wellington rouba a cena E ela vai sentar Ela vai sentar Vou arrastar pro barraco Barraco E senta É hoje que a santinha vira puta Aqui no baile do Elipa Debaixo da umbral Ela passa e sarrana Pra começar a beber Meu parceiro Richard é um cara Que com certeza eu tenho um carinho muito grande Ele, meu parceiro, o Kaique Monteiro Também, tamo junto, viu moleque Gostei do cordão, já levo Chama elas pro confronto Chama Olha o meu parceiro Igor da Top 10 também Já dá pra mim o Leandrão também O Cássio Tonevino O homem do bigode mais lindo do Brasil O Laércio da Champions League também Já dá pra mim Você está no canal Wellington rouba a cena Inscreva-se no canal Olha o bolacha Tá na área, mano Bolacha é comédia, viu, mano? Tá doido Então fala pra ela Vai sentando aqui na pedra Eu tô no Iphone 14 Eu tô no Iphone 14 Eu tô no Iphone 14 Canal Wellington rouba a cena Os setes mais badalados da internet Bora que o Kaique já bateu no peito e falou hoje Tchau Voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me acessar Eu sei que ele ia rapar o Gustavo Eu tô fudendo de segunda-feira Patrô L também Cadê a Monteiro Meu parceiro Laércio no ladinho Fora a pureza Olha a grava, viu? Quer me achar É só procurar Enrique, égua do churrasco! É isso mesmo Você quer marretada do Tom? Toma marretada do Tom Muito que é porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Obrigado, meu parceiro DJ Kevin Isso tamo junto, viu, meu preso? O cara que deu total apoio aí Passou no bairro Quer, Leandro? Isso é segredo, Leandro Você quer marretada do Tom? Você quer marretada do Tom? Canal Wellington rouba a cena Os setes mais badalados da internet Fora que o bagulho tá doido hoje Hoje o adversário Colou quem abriu, mano O bagulho tá doido Homem da Estúcia Araújo Égua do churrasco hoje Doidando tudo aqui, ó Vai! O Cleida Bob Pressão O Wellington rouba a cena Do ladinho Ah, era segredo, era? Foi, Paulo Parabéns! Joga de ladinho Que eu vou me encaixando Cara de safada Foi bom me metando A palma dele só perdia pro Corolla, né? DJ Chiles original Barulho tudo, nasce tudo, nasce tudo, 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 tudo Bora, Cláudio! Perdo, perdido, perdido, com os criados, cruzeiro do Neymar O Wellington rouba a cena O terror do YouTube Perdo, perdido, com os criados, cruzeiro do Neymar Bora que o bagulho tá doido É tudo no sigilo, assim, ó Bora ver, ó Tudo no sigilo, tudo, tudo no sigilo Begirinho no sigilo O Light Canal Elitão rouba a cena Os sets mais badalados Da internet Minha escolinha A escolinha Classinha O PZ O PZ O Manu Pose Cada lugar Tem um menino Menino cresceu Virou menino Menino cresceu Virou menino rei Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Menino rei Se bancaram o rabo do peru Conhece a sua lei Entre percos e viela Conhece a sua lei E nunca Cada uma Cada trapa do menino rei Fora J.P. É a tropa do Mandem, não é Priscila? Tropa do Responsa Tropa do Responsa Vem cá, Tropa do Responsa Aniversário do Ronaldo Vaz Piranha Aventureira que só quer maconha e pica Hoje eu te como armado, geme alto por seda Hoje eu te como armado, geme alto por seda Hoje eu te como armado, sem mancado o rei do ovo tá na área Canal L então rouba a cena Aqui o rock não para, só muda de lugar Canal L então rouba a cena Os sets mais badalados da internet Começar a putaria, castro-truca É festa maluca, só entra aqui sem te chupar Me fala quem tá aqui no like Se é o DJ Tãozinho, com cara que te caduca É o DJ Tãozinho, com cara que te caduca No rubi No rubi light, o clime é assim DJ Tãozinho chegou, começou furo Por aí, Cadô? Caradas do baile, jogando em mim Caradas do baile, jogando em mim Esse mano, assim que funciona Títio Brajal, Traíso Monteiro também por ali na pureza Que dança é ele, né, mano? Vai, Diego! Vai forra, né, diga só Bota a sereca, pula, 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 pula Trepa, trepa, pula, pula Que canapica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que é melhor Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, vou empurrar nessa tchutchuca Que ela é minha xodó Pocotó, 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 Pocotó Trepa, trepa, pula, pula Que canapica Olha toda a equipe, seu meu amigo Também já tá por ali hoje, curtindo Pocotó, Pocotó, Pocotó Tamo junto! Wellington rouba a cena Ele tem tempo de negar É o braga, putar, putar, putar Putar, 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 putar Putar, 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 putar É putaria! Joga a música, joga, joga É pra crescer Ó, que doido! Alô, Beli! Fora, classinho, que o bagulho tá doido, mano! Não alivia, não, moleque! Não alivia! Não alivia! Vai pra cima, não alivia! Não alivia! Vai pra cima, não alivia! Não alivia! Vai pra cima, não alivia! Não alivia! Vai pra cima! Vai pra cima, se mancada, é esponça! Sou do baile muito louca Tá vindo e sem confio Só tem 17 anos O que vai acontecer? Vem! Chama bandida que ela vem! Chama senhor! Vem! 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 Vai falar mal de mim no estádio, Leandro! Não era tu que era bandida Não era tu que era bandida Não te postou que tava legal Não era tu que era bandida Depois de postou que era comédia Vem! 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 Tá solteira, bota a mão no joelhinho e vai descendo Desce até no chão, desce até no chão Mexe o abdô Canal Marcante Sade As melhores sequências do Youtube Cabou, cabou Campou Bambiou dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Tudo o que plantou Vai bandido, eu quero ver E vai mandando ela pra casa Bora pelado Será que pode? Vai Será que não? Não, não, não Bora, bora, vai, consigo, vai as mãos Bora que o bagulho tá doido Canal Wellington rouba a cena Caqueado No gigado Quando ele tá tocando Vamos no velho Quando ele tá tocando Vamos no velho Cléu, Cléu, Cléu Cléu, Cléu É a senhora Quem fica parado Vai levar um, tá ligado Quem fica parado Vai levar Eu tô no queijo Eu tô no queijo da noz E fazendo o caqueado Com o bag na WS Ninguém fica parado Mostra que pra é doido 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 Faz o caqueado aí Vai, Cléu Vai, Cléu Vai, Cléucinho Pega ela e bota pra mamar 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 Bota pra mamar Vai botando Pega a sua bandida E bota pra mamar Ela chega a pisca quando passa Ela vem mamando sem parar DJ Guzzi Eu pego ela na omissão Ô, Elton Rouba a cena O terror do YouTube Correia, eu acho que não tem Igual de quatro novinha Você é sensacional E quer que xereca no pau E hoje Um copão de uísque Balinha do amor Sou da equipe super amigo Também de aguas lindas Já tá pra ali meu parceiro Marcelo Ele em companhia da linha Também da comunidade Curtindo tudo Aqui no bailão Avisa pra geral Nunca mais vou namorar Avisa pra geral Nunca mais vou namorar Peguei minha aliança E joguei no vaso Peguei minha aliança E joguei no vaso Eu quero que me arruinca Eu quero que ela vai de rock A senhora O braço vai posso A senhora Elas querem viver o momento Cê tá com o maior elemento Sabe que com o resto Só tem pedrada todo o tempo Elas querem viver o momento Cê tá com o maior elemento Sou mulher que bicho solta E se deixar eu papo dentro Vou na pista dar um giro Porque eu sei que ela gosta Sou menor mas sou de raça E tem uma mente criminosa Querem dar uma rafa de moito Amar lá de Red Bull O meu parceiro Leandrão O homem do rock infinito Ele tá na área O pretinho da baixada O meu parceiro Lenilson O homem do Projeto X Ela quer sentar Só porque eu sou trapicante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou Minha conta bancária Quando ela me achata Oh Ela que é closinho Só por quem viciante Canta no serrão No meio do baile E que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o palácio vai balançando Vamos lá pro canto Elas que a poder com o responsa E quem vem não vinham Chega aqui na pedra e faça Tudo no tigre Aqui você encontra Os melhores fatos É Rod Isso não é só cerveja não Crai o som E se for da porra Toda eu me paguei O bagulho doido E tipo Eu vou pra ali onde Qualquer vida Vem você Eu não quero Eu não quero Toma 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 A gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando o abogado O mundo E olha Que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando o abogado O mundo Eu te amo Até o fim dos tempos São Luiz São Luiz Amor Amor Serra no Atida Toma 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 Macaqueado Mas como é que é Vai mostrar E como é que faz É ROGUE No Rubi Light O clima é assim Ligou o paredão Começou por duncim Equipe Marcelo No setor de Aguardida Também mano Jogador de produção Também já dá pra dir Homem da comunidade Pra gente Bota a sereca Por cima da da conta Bota a sereca Por cima da da conta Esse é o DJ Cláusinho Ele vai te botar Vai te botar Vai vai botar tudo Ele é responsa E ele vai te botar Vai te botar Vai vai botar tudo Vai vai botar tudo Vai vai botar tudo Vai ser apaixonado Ai 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 Hoje eu vou ficar chapada Ai 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 DJ Cláusinho é bravo Ai 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 Bora pra chafar Fala assim garoto Wellington rouba a cena Pega tua pedra Tô no rock Tome o grau E eu não tô nem vendo O calcinho tá tocando Meu calcinho do Tremendo 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 Pega a vizão Tô solteiro Tô doidão Tô solteiro Tô doidão Tô solteiro Tô doidão A puta porricha de agora Quem é besta pra mulher O alto levanta a mão Quem é besta pra mulher O alto levanta a mão Se parei porra Solteiro agora Tô solteiro agora O que que tu quer É a porra E os caminharês Vai pra puta Que barilho É tudo puta 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 Wellington O que que tu quer Wellington rouba a cena Sei lá Sei lá e tal Acende aquela velha Já passei veneno Por isso que eu gasto Nemo Sem pensar No que já era Reuni alguma Seja rosa E se encontra E livre É Tá contagem Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Bora baby Filma nós aí E pode postar no treco Olha o meu parceiro Betinho do Curuzamba Mil graus Festa de bandido Tem que ter você Festa de bandido Tem que ter você Onde você tinha Tremendosa Que tá aqui Com a roça Roça Você tinha Tremendosa Fala aí Vai Eu sou a perlota Quando eu vi o Rodriguinho Junto com o Rojo Willard E o Gustavinho Ela sabe que os caras doidos São tudo mil graus Vai fechar do Rubens Então o Campinho Já tem licença A voz tão com ânsia Desse bicho Se tivesse uma pistola Da atitude Fogo Fogo Quem é você Pra falar de respeito O calcinho é responsável E a sua perna tá no peito Canal Wellington rouba cena Os sets mais badalados Da internet Vamos juntos Ah de caçado me derruba Tudo pira aí Eu já passei um pão na chota Já saquei na bunda dela Eu já passei um pão na chota Já saquei na bunda Me fudeu Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu Vamo Cláudio Saudis 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 Já tá som Meu parceiro DJ Júnior Tamo junto Mano É a senhora Ai Clacinho Eu tô afim É de sentar O show Da pedra Poderosa Ai É de expulsar Balando Pra me Fuma Bola Lá vai Lá vai Lá vai ela Senta a noite inteira Dá 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 Ela E cinco Maconhia Aqui Só em rua Tão E faz Solteiras Aqui Só em rua Cacatau E faz Solteiras É de expulsar Olha o meu parceiro Fábio Fábio F10 Também Bora Fábio Esse é meu Mano Ele também É O responsa Tamo junto Meu preto É nórdiga Canal Canal L Então rouba Senna Aqui O rock Não para Só muda De lugar Vai Nessa Vai Mãe Levaram A moleca Do irmão Levaram A mulher Sou morto Eu sou um merda Sou um merda Levaram Levaram A moleca Do irmão Levaram A moleca Do irmão Levaram A moleca Do irmão O velado Tá na área É a nova sensação Abre um pouquinho De piscina Língua Na aviância Para que você se pega Abre um pouquinho De piscina Língua Falacinha Você se pega O clã Se última Seta Bagulho Doña Seta O clã Se última Seta O responsa Tipo a Seta Canal Eliton Rouba Sena Aqui o rock Não para Só muda De lugar O meu parceiro Ricardo Mas se eu soubesse Que era a última vez Mais do que uma vez Fala aí Vai Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Tudo mais Como se fosse a última vez Olha o meu parceiro Wilder Também tá por ali O homem da XK Desde ontem com a gente Valeu Wilder Tomo junto Mano Ele tá dando pedrada Valeu Presta